Olha, um jovem foi morto a bala, agora há pouco. Ó, esse menino aí, rapaz, é o Pedro do Disseu 1, não é isso? No bairro Parque Ideal, na Zona Sudeste, que é ali perto do grande Disseu. Bota aí, meu filho, ele passa rápido demais, ninguém vê nenhum nome, né? Vamos lá, coloca direito aí a matéria. Foi agora tarde a morte do Pedro. João Pedro... é difícil desse jeito, viu? João Pedro da Silva de Unísio, tinha 23 anos. Os assassinos chegaram na casa do João Pedro, num carro. Aí disseram, epa, polícia, polícia. Já pensou? Tem que ter cuidado com isso. Às vezes o pessoal chega na sua casa dizendo que é polícia e é bandido se passando por polícia. Rapaz, derrubaram o portão da porta, igual aquele pessoal da polícia, né? Deram 15 tiros na cara dele. Mataram mesmo. Então foram, foram para fazer o serviço. Cuidado, gente, quando chegar alguém na sua casa dizendo que é da polícia, procura uma ordem judicial, só abra a porta para se identificar. Se você tiver um celular, vai logo filmando. Não abra a porta não, porque tem muito bandido dizendo que é da Equatorial, que é da Água de Teresina, que está fazendo uma pesquisa do censo, que é da polícia, que é da justiça. Quando você abre a porta, é uma chuva de bala. Esse aí foi morto por quê, hein, Ana Paula? Por que que os caras foram lá largar 15 tiros na cara desse rapaz? Me conta aí. A vítima foi identificada como João Pedro da Silva Dionísio, de 23 anos. Pelo menos, 17 disparos de arma de fogo acertaram o homem. O crime aconteceu dentro de uma casa, no Parque Ideal, zona sudeste de Teresina, em plena luz do dia. De acordo com informações, cerca de quatro suspeitos chegaram até a casa, dizendo que eram policiais. Derrubaram o portão e foram até a vítima, que tentou fugir, e chegando na cozinha, foi atingida pelos disparos. Ao chegar aqui no local, constatamos que um indivíduo havia sido alvejado com vários disparos de arma de fogo. Segundo o relato da sua própria esposa, ela relatou que foram quatro elementos em um veículo de cor prata, siena, né, chegaram e disseram que era polícia. E, em seguida, eles, no veículo, conseguiram entrar, derrubar o portão e correram atrás de um senhor que se encontrava lá, né. E, nesse local, ele foi alvejado com 17 disparos de arma de fogo, calibre 380 e .40. João Pedro morava com a esposa e a suspeita de que a residência era um ponto de venda de drogas. Ele foi preso recentemente por tráfico de entorpecentes, mas saiu na audiência de custódia. João estava usando uma tornozeleira eletrônica. Ele já tem tornozeleira, né, ele já foi preso. Por tráfico de drogas, né? Isso, mas saiu na audiência de custódia. O nome dele é João Pedro da Silva Dioniso, 23 anos de idade. Aqui no local, quem estava além dele e esse senhor? Só a esposa dele, a esposa dele. Tem uma suspeita que aqui funcionava um ponto de venda de drogas? Positivo, teve informe que aqui era um ponto de drogas. E tudo indica, então, pode ser um acerto de contas, né? Positivo, aí eu não posso afirmar, não, mas devido a vasta disparo de arma de fogo, eu acredito que veio para alvejar mesmo, a pessoa certa. Até o momento, ninguém foi preso. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa está investigando o crime. Com certeza vai estar dentro desse aspecto de vida relacionado a amizades, ao que ele estava fazendo. Cabe agora a investigação de segmento avançar para a gente identificar esses autores. A gente pode afirmar que foram encontrados estojos, cartuchos de munição no interior da casa e uma pequena quantidade de substâncias entorpecentes. Na verdade, a gente chama um homicídio qualificado, né? Sem chance de defesa para a vítima, né? Teve rompimento de obstáculo com o uso do carro. A quantidade de disparos precisa só com o exame cadavérico a ser expedido pelo OML, né? Familiares da vítima estiveram no local acompanhando o trabalho da polícia. Eles relataram para a equipe policial que pediam para João Pedro mudar de casa por conta das ameaças. A família já fala que ele tinha sofrido tentativa de homicídio aqui na região. Essa não foi a primeira vez. Já usava tornozeleira, a família já tinha alertado para que ele mudasse de endereço, mas ele acreditava que estava no local seguro, né? Que essa região aqui ele conhecia bastante e que ninguém viria até a sua casa para tirar a sua vida. A esposa reconheceu os suspeitos que chegaram atirando? Olha, ela já prestou algumas informações para a nossa equipe de plantão, né? Que colhe as primeiras informações. Eu acredito que ela seja uma peça-chave, né? Ela consegue descrever toda a cena do crime. Caso ela tenha reconhecido algum deles, com certeza ela vai declarar lá na sede do DHPP. Não aumenta nenhuma pista de suspeito, né? Olha, com certeza as equipes já estão em campo, né? Estamos agora em busca de câmaras de segurança, denúncias que são feitas ao próprio COPOM, ao próprio 181 do DHPP. E a partir de agora, caso tenha informações desse veículo utilizado, com certeza o veículo vai ter sinais, né? Da colisão com o portão. E o passo adiante é justamente identificar e prendê-los. E o passo adiante é justamente o passo adiante é justamente o passo adiante.